Léo Gomid, o que você achou do jogo? Resultado, o Thiago Largue achou que foi bom, mas e o desempenho do time? Você achou que foi bom? Breno, o Thiago Largue está iniciando agora a carreira como treinador e não espero que após jogos como estes, como já havia acontecido, por exemplo, contra o Bahia, contra o próprio Vitória, há uma semana atrás o Thiago já fale publicamente algo que o deixe insatisfeito, porque eu tenho certeza que ele ficou insatisfeito contra o Corinthians. O Atlético esteve bem aquém do que já apresentou nesse Campeonato Brasileiro, daquele Atlético antes da Copa com certeza, e do Atlético pós-Copa, o Atlético também já tinha feito apresentações melhores do que fez contra o Corinthians. Um time que em nenhum momento o Atlético pareceu que poderia ganhar o jogo. Está certo que o Corinthians também não deu tantas demonstrações de que poderia vencer o Atlético, exceto nos primeiros minutos, conseguiu marcar bem a saída de bola do Atlético, chegou com o gol com uma dose de sorte do Pedrinho. Mas depois o Corinthians estava com... eu falei, eu trabalhei no jogo sábado, eu falei que tinha quatro reservas, mas depois alguns setoristas do Corinthians me corrigiram que eram seis. Então eram mais do que eu pensei e do que tinha de reservas no time do Corinthians. O Corinthians vinha de uma atuação no meio de semana, uma eliminação que pesa, né? O Osmar Loss está começando agora também. Mas o que eu acho que deve ter preocupado o Thiago Larga é essa questão. Em nenhum momento o Atlético incomodou o Corinthians. Tchau, tchau, tchau.